Gêneros literários são os tipos de literatura produzidos. E como todos os textos não são iguais, por exemplo, uma peça de teatro é diferente de um romance. Aristóteles dividiu as artes. E quando chegou na literatura, ele também a dividiu. De um lado, colocou o gênero dramático. Do outro, o gênero narrativo. Em centro, o gênero lírico. E essa divisão facilita o entendimento na literatura. O gênero narrativo, alguém narra ou conta uma história. Ele possui o narrador, enredo, personagens, tempo e espaço. Por exemplo, as narrativas em versos da epopeia. As narrativas em prosa, nós temos o romance, o conto, a novela e a crônica. O gênero lírico está ligado à poesia. Ele é complexo porque mexe com a subjetividade. O autor tenta externar para nós algo que ele está sentindo, algo que ele está pensando naquele momento que ele está vivendo. E aí, entra a linguagem conotativa. Já o gênero dramático está ligado à ação. Ao teatro, é um texto feito para ser encenado. Como, por exemplo, as comédias, a tragédia e os autos. No trovadorismo, a literatura era oral para entreter os homens e as mulheres da nobreza. A sociedade tinha pensamentos teocêntricos. Ou seja, Deus era o centro de todas as coisas. Era o centro do universo. O trovador cantava as cantigas trovadorescas. As cantigas líricas são divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo. As cantigas de amor exprimem a paixão infeliz, o amor não correspondido que um trovador dedica a sua senhora. O eu lírico é sempre masculino. As cantigas de amigo falam de uma relação amorosa concreta que acontece entre pessoas simples que vivem no campo. O tema central é a saudade. E o eu lírico é sempre feminino. As cantigas de caráter satírico fazem crítica ao comportamento social, difamavam alguns nobres ou denunciavam as damas e deixavam de cumprir seu papel no jogo do amor cortês. As cantigas de escárnio criticam alguém por meio de palavras de duplo sentido, para que não sejam facilmente compreendidas. Já as de mal dizer fazem suas críticas de modo direto, explícito, identificando a pessoa satirizada. O classicismo, ou quinhentismo, é o nome dado à literatura produzida durante o Renascimento. Ele retoma modelos da Antiguidade Clássica, adota a razão como parâmetro de observação e interpretação da realidade. Afirma a superioridade humana através do antropocentrismo, que valoriza o esforço individual. O quinhentismo, ou a produção literária no Brasil Colônia, resultou em dois tipos de textos. A literatura de informação, que informava sobre as viagens e os achados na Nova Terra, e a literatura de catequese, utilizada para quetequizar os índios. O barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a cultura, a literatura e a música na Europa do século XVII. Essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava-se através de grande ostentação e extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. As principais características do barroco são arte rebuscada e exagerada, a valorização do detalhe, o dualismo e as contradições, a obscuridade e complexidade do sensualismo. E no barroco literário, temos o cultismo e o conceptismo. O barroco foi introduzido no Brasil pelos jesuítas, no final do século XVI. Mas só a partir do século XVII, ele se introduz nos grandes centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, através das igrejas. Passada a fase do barroco baiano, frutuoso e pesado, o estilo atingiu no século XVIII a província de Minas Gerais. E foi ali que Aleijadinho elaborou uma arte profundamente nacional. A linguagem do barroco é provocadora e rebelde. Retrata a inquietação, a inconformidade do homem e o seu conflito do corpo e da alma, da razão e da fé. Isso tudo em virtude do contexto histórico em que se insere, especialmente ao Renascimento e à Contra-Reforma. As figuras de linguagem são particularmente exploradas na escola literária do barroco. As duas tendências que predominaram nesse movimento literário foram o cultismo, é o chamado jogo de palavras. Nele está presente o formalismo e o vocabulário rebuscado, bem como o emprego frequente das figuras de linguagem. Já o conceptismo é o chamado jogo de ideias. Nele está presente o raciocínio e o pensamento lógico. A poesia de Gregório de Matos foi a principal expressão do barroco no Brasil. Ele ficou conhecido como Boca de Inferno, em decorrência da sua forma satírica de se expressar criticamente e sem receio. As características do arcadismo refletem a simplicidade por meio da exaltação na natureza proposta pelos arcadistas. Dessa forma, os escritores árcades estavam preocupados em demonstrar uma vida simples, tranquila, longe dos centros urbanos. O arcadismo é uma escola literária que surgiu na Europa no século XVIII, durante a Revolução Industrial, sendo influenciada pelos ideais iluministas e pelo progresso tecnológico e científico. Essa manifestação literária é marcada pela temática cotidiana, o bucolismo e o retorno às tradições clássicas. Os autores árcades, muitas vezes considerados falsos, buscavam distanciamento da escola literária anterior, ou seja, o barroco, que era permeado de exageros e excessos. Assim, eles utilizavam muitos pseudônimos e, em sua maioria, esses nomes artísticos eram baseados nos pastores da poesia grega ou latina. E isso explica a presença da mitologia greco-romana e do pastoralismo. As principais características do arcadismo são a exaltação da natureza, a valorização do cotidiano e da vida simples, pastorio e no campo, a crítica aos centros urbanos, o retomada do modelo clássico, uma linguagem simples, a utilização do pseudônimos e a objetividade. A utilização de temas simples, como amor, vida, casamento e a paisagem campestre, o fogueira urbem, que significa fugir da cidade, inutile truncate, que é cortar o inútil do poema, áurea mediocritas, seria a mediocridade áurea, pregonizava uma vida comum, e o locus amoeno, atrás de um refúgio ameno e mais agradável. No Brasil, o arcadismo teve como marco inicial a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Os principais escritores brasileiros desse período são o próprio Cláudio Manuel da Costa, Santa Rita Durão, Basílio da Gama e Tomás Antônio Gonzaga. Cláudio Manuel da Costa é considerado o percussor do arcadismo no Brasil. O poeta mineiro aborda elementos locais descrevendo a paisagem, utiliza uma temática pastoril e expressa um forte sentimento nacionalista. Foi acusado de participar da Inconfidência Mineira junto com Tiradentes, preso em 1789, cometendo suicídio na cadeia. Tomás Antônio Gonzaga, importante escritor do movimento Arquid no Brasil, que também participou da Inconfidência Mineira em Minas Gerais. Foi ali que ele conheceu sua musa inspiradora. Apaixonou-se por Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, a pastora Marília. E inspirada em sua própria história de amor, escreveu sua obra mais importante, Marília de Dirceu. Gonzaga escrevia com o pseudônimo Dirceu. Plata Marília Música 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 Obrigado.